Jesus Amigo de todos os momentos Ele encontra a paz do amor Alegria de viver Ele encontra a paz do amor Alegria de viver Jesus foi sem igual em tudo Deu a mão ao pecador Os doentes, surdos, mudos Libertou do mal e da dor Cristo é o amigo De todos os momentos Ele encontra a paz do amor Alegria de viver Ele encontra a paz do amor Alegria de viver Jesus em sua vida e bem Só serviu e fez o bem Revelou desta maneira Grande amor como ninguém Cristo é o amigo De todos os momentos Ele encontra a paz do amor Alegria de viver Ele encontra a paz do amor Alegria de viver Ele encontra a paz do amor Alegria de viver Ele encontra a paz do amor Alegria de viver